É isso aí galera, e hoje é sábado, sábado aqui na Praia da Armação. Ontem foi o dia da Batalha da Armação, BDA, deixando a praia com alegria e vida. E hoje, sábado, repete-se a mesma coisa quando não conseguem colocar um evento para a sua comunidade. Hoje a nossa Praia Sábado está assim, ó, olha só, dá uma olhadinha. Olha, isto aqui é no mesmo horário que foi realizado ontem a Batalha da Armação, onde esse centro estava cheio de pessoas, cheio de jovens, pessoas felizes. E hoje, olhe bem para isso, essa é a armação que vocês querem? É essa armação que vocês querem? Olhem bem para isso, é essa armação que vocês querem? Olhem bem, hoje está assim, ó, dá uma olhadinha aí, ó, tá vendo? Ó, é isso aí, ó. Ó, sábado, sete da noite, sete e meia da noite, é isso aqui, ó. E aí eu pergunto às pessoas aqui da nossa comunidade, é essa armação que vocês querem? Ou será que vocês estão sendo egoístas demais, olhando apenas para o descanso das suas casas e não se lembrando que existem outras pessoas que vivem nesse lugar também? Olhem bem para isso, essa é a armação no sábado, esta é a armação sábado. Sem a Batalha, essa é a armação sábado, dá uma olhadinha. Olhou? Então tá.